Quando eu cheguei nesta cidade, eu era assim Cheio de sonhos e de vontade dentro de mim Fiquei sozinho nesta cidade das multidões Como falar com as pessoas se eram milhões Andar nas ruas era um mistério pro meu olhar O que fazer, aonde ir, onde ficar Levei meu canto pelos caminhos da emoção Daquela gente perdida como eu na multidão Daquela gente perdida como eu na multidão A minha história foi toda escrita pelo que eu vi Não inventei, nem disse nada que eu não senti Dizem que abuso muito do termo sentimental Mas canto a vida como ela é ao natural Nesta cidade fazem dez anos que eu me perdi Aqui um homem tem muita coisa que descobrir Digo esta gente de preconceito no coração Que o meu canto é o mesmo que aprendi na multidão Que o meu canto é o mesmo que aprendi na multidão Direito, que o meu canto é o mesmo que aprendi no coração Obrigado.